Olá, meus queridos irmãos! Hoje é dia 4 de setembro. Iniciamos mais um dia de oração aqui juntos, perseverantes, unidos, um dando a força para o outro, um sendo apoio para o outro. Sério, eu queria muito conhecer cada um de vocês, sabia? Mas são tantos que eu acho que não daria conta. A gente está aumentando o canal, graças a Deus. Alguns eu vejo que deixam mensagens aqui todos os dias, então algumas pessoas eu já conheço, assim, por aquela bolinha que aparece no YouTube, sabe? Com a foto. Mas obrigado por você estar aqui, me ajudando, porque quanto mais pessoas estiverem unidas comigo aqui neste canal, mais a gente vai alcançar outras pessoas, outras vidas e outras almas. Então, iniciamos o dia 4. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na 2 Samuel, capítulo 22, versículo 21, está escrito, O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos. E no diário continua assim, Perguntei a José a razão de tanta dedicação. Ele me falou que era pelo respeito ao Senhor E concluiu lembrando o que está escrito O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor sentir-se-á bem no instante derradeiro, no dia da morte, será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra, amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Guarda isso para a tua vida. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Repete isso hoje o dia inteiro. Temor do Senhor é o início da sabedoria. E tenta entender o que quer dizer isso, porque é verdade. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de Escol. Vêmola na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Isso está em Eclesiástico, capítulo 1, dos versículos 11 ao 18. Reflexão. O temor do Senhor é o princípio de nossa fidelidade a Ele. Ah, vou repetir. É muito bom. O temor do Senhor é o princípio de nossa fidelidade a Ele. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, Legenda Adriana Zanotto